Quem é Jesus depois que a gente desperta? Quando você desperta, você começa a entender o seu valor e a sua grandeza. Jesus continua sendo para mim um grande mestre ascensionado. Um mestre que não precisa mais de um corpo para nos ajudar aqui no planeta Terra. A sua energia ainda está no meio de nós, como também de vários outros mestres. E Jesus, ele nos olha com compaixão pela nossa ignorância em adorá-lo. Mas ele não quer a nossa adoração. E muito menos uma religião que nos faz esquecer quem realmente somos. E nos faz acreditar que somos apenas uma criação. De que Jesus é muito maior e muito melhor que nós. E que ele é o único filho de Deus. Não precisamos de igrejas para falar com Jesus e muito menos de intermediários. Ele não veio para nos salvar, mas para nos despertar, para a única coisa que importa. O nosso amor próprio. Através deste amor próprio, nós iremos amar o próximo incondicionalmente, como a nós mesmos. Toda vez que adoramos algo ou alguém, estamos renunciando a nossa própria divindade. A nossa origem. A nossa identidade. É como se estivéssemos adorando a nós mesmos. Que é um pouquinho estranho ficar adorando a nós mesmos, não é? Jesus quer que entendamos que não somos criações de Deus. Mas somos fractais de uma grande consciência divina. Como ele também é. Somos todos irmãos e somos todos um. Ninguém é mais importante que ninguém. Muito menos, mais amado que ninguém. Jesus veio nos mostrar o que é o amor. E que Deus não é nada mais além do que o amor. E que nós somos também, nada mais nada menos, do que este puro amor. Imaginem um grande espelho que se divide em trilhões de pedaços. Você e eu somos um pedacinho deste espelho, refletindo imagens diferentes deste grande espelho. Pois nós nos afastamos da nossa verdadeira origem, ao nos distanciarmos dela. Através do véu do esquecimento que nós recebemos quando nós nascemos, nós nos esquecemos totalmente quem nós somos. Muitas vezes você não consegue imaginar como você é na sua origem, por ser apenas um fractal e não ver a imagem toda. Você consegue entender? Você não consegue se imaginar como o todo. Mas a hora que colocarmos todos os pedacinhos juntos novamente, você verá quem você verdadeiramente é. Você é o todo, juntamente com tudo o que é e com tudo o que há. Cada grão de areia, cada gota no oceano, cada animal, cada folha de uma árvore, o vento, o fogo, uma formiguinha. Tudo é Deus. E Jesus, ele veio apenas nos ensinar a respeitarmos uns aos outros, a amarmos uns aos outros, a criarmos nossas próprias experiências grandiosas, a sermos felizes por sabermos quem verdadeiramente somos. Nós somos a consciência, a essência da consciência divina. As pessoas renunciam a si próprias ao pensarem em um Deus maior do que elas, que está lá no alto, longe de nós, que nos controla e nos julga. Quando, na verdade, nós somos este próprio Deus com sua imagem e sua semelhança, na nossa alma e na nossa essência. E quanto mais nos unimos, quanto mais ajudarmos uns aos outros, quanto mais nos concentrarmos no bem-estar do planeta Terra, mais sentiremos o poder de Deus agindo através de nós. Um dia esse espelho estará inteiro novamente. Você e eu não seremos mais um caquinho de espelho, mas o próprio espelho, o espelho completo. Eu vou contar para vocês uma historinha que recebi do meu mestre espiritual, Agaion. O dedinho do pé não parava de adorar a cabeça, que para ele era enorme, sábia, estava acima de tudo, no controle de tudo, decidindo tudo e criando tudo. O dedinho se sentia pequeno, inútil, sem valor algum, sem função, achava que sua existência não fazia muita diferença. Ele olhava para cima e não se sentia digno de estar na presença da cabeça. Ele a venerava e a adorava o tempo todo. Até que a cabeça o perguntou. Ei, dedinho, por que você me adora o tempo todo? Ah, porque você é Deus. Você criou tudo isso. Você me criou através dos seus pensamentos e suas emoções. Você é a mente poderosa e eu sou tão pequenininho. Não posso criar nada, não posso fazer nada. Me sinto tão desvalorizado. Mas eu estou aqui para te servir, ó minha rainha cabeça. Ai, dedinho, pare já com isso. Você não tem noção do que você está falando. De onde foi que você tirou essas ideias malucas? Ai, eu escuto as pessoas dizendo que temos sempre que adorar um líder para sermos salvos e irmos para o céu depois que morremos. Ai, dedinho, como você é ingênuo e inconsciente. Você se autoanula com seus pensamentos negativos e suas crenças limitantes. Lembre-se, você tem a função mais importante do corpo, pois tem a responsabilidade, junto com seus irmãos, de sustentar todo este corpo e, inclusive eu, a cabeça que tanto pesa. Você dá o equilíbrio que todos nós aqui em cima precisamos. Sem você, ficaria tudo mais complicado. Tire estas crenças bobas da sua cabeça. Somos todos iguais e de mesmo valor. O sangue que passa por você também passa por mim. E as dores que você sente, eu também sinto. Somos todos unidos pelos mesmos músculos, nervos, pela mesma pele. Somos todos um dedinho. Sem exceção de tamanho ou função. Se você continuar me adorando, você estará renunciando à sua própria importância e valor. E o mais triste de tudo, todo o corpo sentirá sua tristeza. E isso não faz bem nem para você e nem para o corpo. Você é tão pequeno, mas faz toda a diferença para o corpo. Muito obrigada por você existir, dedinho. Eu sou muito feliz por ter você. E o dedinho entendeu que ele era tão importante quanto a cabeça e todos os outros membros desse corpo. Você também é tão importante como Jesus, pois somos todos fractais de uma só fonte. Você também recebeu a chance de fazer uma grande diferença no mundo através do seu despertar. O seu propósito de vida é se amar incondicionalmente para poder amar ao próximo também. Seu propósito de vida é ser feliz para fazer o próximo feliz também. É cuidar do seu corpo como alimentação saudável e vegetal para que você possa cuidar do planeta também. Somos todos um. Somos todos fractais de uma grande consciência. Tudo que você vê ao seu redor não importa o tamanho, não importa o que seja tudo tem uma consciência e tudo faz parte desta grande consciência. É por isso que Jesus continua sendo para mim um grande mestre porque ele me ensinou que nós devemos respeitar tudo como se fôssemos nós mesmos porque tudo que está lá fora faz parte de uma mesma fonte de uma mesma consciência e nós somos todos iguais. não importa a espécie não importa o seu tamanho não importa a sua função não importa nós somos todos iguais tanto os animais como as plantas como os minerais como os seres humanos como as estrelas os planetas nós somos todos iguais para Deus. Então Jesus continua sendo sim para mim um dos maiores mestres mas hoje eu entendo que ele não é mais importante que eu mas ele é tão importante como eu e como você. Eu espero que essa mensagem tenha tocado no seu coração e eu espero que o seu despertar seja lindo e maravilhoso que seja prazeroso e que seja leve. Despertar pode ser doloroso porque quando acordamos vemos tudo o que nos foi ensinado de uma maneira diferente e percebemos que precisamos nos desapegar de algumas crenças limitantes que nos foi ensinada mas foi ensinada também por pessoas que também estão dormindo que também estão em um sono profundo Então nada foi errado nada foi inválido tudo faz parte do nosso processo e temos que ser gratos por tudo que aprendemos por tudo que passamos porque tudo isso faz parte do nosso aprendizado Então eu desejo pra vocês muita paz muito amor muita luz se você gosta desses temas e se você tem pergunta por favor coloque aqui no comentário para que eu possa estar respondendo você através de um outro vídeo e você também estará me ajudando a produzir novos conteúdos através das suas dúvidas Me ajude a repassar essa mensagem para mais pessoas que têm dúvidas do que acontece quando a gente desperta do que acontece com as nossas crenças de tudo aquilo que aprendemos